Se ela quer perigo, eu deixo ela testar minha fé Se tamo junto, esquece tudo e numa noite vem ser minha mulher Tá ligado, parceiro, eu ainda to singelo Tudo aqui faz de dentinho amarelo Tá ligado, parceiro, eu to diferente Mas tô mais sergente Tá ligado, parceiro, eu nunca é fingeiro Não sou modéstia, mas botou o cabelo Tá ligado, parceiro, eu falo logo hoje Tá bom por hoje Tá ligado, parceiro, a minha fila cê meia puta Isso aqui, pariu, se eu nem pedei a sobrancelha Caralho! Quero que a resposta é nesse que do Ushibaren Que se fecha? Pô, mano, como é que tu vem me comparar a brincar? Tô mano tá pelo mundo já preciava Pô, mano, como é que tu vem me comparar a brincar? Tô mano tá pelo mundo já preciava Pô, mano, como é que tu vem me comparar a brincar? Tu vem me comparar os outros, cê é escroto Tô é tipo Johnny Não é porra nenhuma, mas inveja os outros Aí, porra, tá ligado a gente faz Mostrando aqui quem é mais eficaz Porra, menor! Na moral, cê te dizia, cê é amor feio Não preciso ser bonito pra chegar e bater você Aí, menor, cê tem que entender que é agressividade E tu quer puxar logo pra ganhar a atividade Menor, olha só sua aparência Parece que até tu tem insuficiência Porra! Aí, salve a palia Tomar DVD que no quarto tu tem microcefalia Aí, menor, cê tem que assistir menor Bate nó, dá o menor Bate nó, dá o menor Bate o pior, bó Na missão Na missão Fazer uma beijoada nessa panela de pressão Na missão Pra mim teu fraco vem com o beat que o ataque é mortal, irmão Mais 45 segundos Que não te ameci Valeu que não tem Aí, é batalhão do tanque É o titã Mas não precisa ir em cima com essa Nem rima até de manhã Menor, aqui eu tô colado com os meus sete Então eu te mato, se eu fosse seu filho Eu me apresentaria Zeus Ainda não entendo o peito de mitologia Pra ver se você chega pra mandar sua poesia Fala menor, no improvisado Mas me explica por que Que o teu dedinho do pé do tênis tá molhado Caralho, se afogou numa poça Que coisa louca Mas você sabe o que me tá se achando Já não entendo o que tu fala Não precisa ir em cima da meta Mano, mas só fica só na fala Você nunca chega pra transmitir um momento Mostrando o talento Por menor que o pensamento Sem ninguém é ficar menor Puta que pariu Teu frego na batalha vai ser um Playmobil Aí, cara, a pena que Puta que pariu Tu nem sabe o que é o freestyle menor Aqui você subiu Namorou o modo na falinha No freestyle sabe Nem adianta usar rima minha Porque a minha mente viaja no freestyle Enquanto o túnel tá preparado pra rima ao baile Tá ligado parceiro é pro meu lebanho Ele senta avisou Saí de casa toma banho Tá ligado parceiro é pro meu lebanho Vai tomar de culpa Tá ligado parceiro é pro meu lebanho Você virou um Mega Land Tá ligado parceiro é pro meu lebanho Eu falamo um bêga-gê Só te taberno Tá ligado parceiro é pro meu lebanho Só te taberno Tá ligado parceiro é pro meu lebanho mas pelo menos eu tô chegando e botando a cara. Tem, 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 tem! Segunda batalha da noite, MC Knosh no MC Tito! Como é que vem o MZ? Barulho para quem gostou mais da rima de MC Knosh! Para o barulho quem gostou da rima do MC Tito! MC Tito! MC Knosh! Classificadíssimo para a próxima fase!